E aí galera, Marcos com mais um vídeo aí pra vocês Galera, há uns 3 anos atrás eu fiz o vídeo do proprietário dessa moto Olha aí galera, o que é o... Pessoa que tem força de vontade, vontade de correr atrás Com essa motinha aqui, ó Ele abriu uma empresa hoje Hoje ele tem a empresa aí de segurança E fazer monitoramento aqui de lojas aqui em Itacoaco Setúbal Olha que bacana galera Uma cinquentinha ele montou a empresa 3 anos atrás Eu vou pôr o vídeo aí embaixo na descrição Ele ficou desempregado Ele comprou aqui essa Fenix S Ele saiu aí nas lojas Falando aí com os lojistas pra fazer um monitoramento Ficar subindo e descendo a rua, olhando as lojas pra fazer a segurança Ele foi hoje, ele tem mais de 40 lojas cadastradas Já abriu CNPJ E tudo com essa moto aqui, ó E ele sustenta a família dele Que bacana, hein Deus é fiel pra quem é fiel a ele Eu resolvi, vou mostrar aí pra galera aí do canal Olha que legal galera Tem sirene Que bacana, hein Olha o baú É isso aí galera Não desista dos seus sonhos Corre atrás Aqui é a Fenix S Cinquentinha Ele já andou aí uns 50 mil quilômetros com ela Que ele já trocou esse painel Quebrou Hoje tá com 14 mil quilômetros Ele já troca aqui o painel Atenção Você que não se inscreveu no canal do Marco Xinerais Se inscreve Que bacana, hein galera Curte aí o vídeo Se inscreve no canal Olha que bacaninha essa ele Bateu, pegou Olha que legal galera Ele veio aqui me visitar Ele tá meio tímido Hoje Mas aí eu resolvi fazer aí o vídeo aí pra Pra vocês Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Nessa semana tem bastante vídeo legal Valeu E aí galera Olha ele aí Olha o Jovacinho aí Dá uma burinada aí Nascirem Nascirem nada Esse é o cara Abriu uma empresa Com uma cinquentinha Uma empresa de segurança Tá vendo aí galera Fé no pai Que o mal cai O que nos une É maior do que o que nos separa Valeu galera É maior do que o que nos separa É maior do que o que nos separa